Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Fátima Muniz. Bem, eu quero compartilhar com vocês uma grande alegria, felicidade que eu estou sentindo no momento. Eu participei de um amigo secreto de um grupo chamado Yuto Betis, do qual eu faço parte. Pois bem, esse sorteio foi feito no finalzinho de novembro e era o Natal da Yuto Betis, o amigo secreto da Yuto Betis, referente ao Natal. E a amiga que me tirou foi a Pepeta, Verônica, a Pepeta do canal Pepeta Brasil. E demorou para chegar aqui no Brasil, porque demora mesmo, tanto que em janeiro, lá para o finalzinho de janeiro, Verônica veio conversar comigo, revelou que era ela, né? E ela estava preocupada com a demora e tal. E eu estou aqui para falar para vocês que chegou! Olha aqui, chegou aqui o meu presente de amigo secreto das Yuto Betis. Verônica Pepeta está aqui, do canal Pepeta Brasil. Chegou aqui, eu estou assim muito feliz, radiante que chegou, tudo direitinho demorou, mas chegou, né? E é isso, eu quero compartilhar aqui com vocês, tá bom? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, primeiramente a caixinha, né? Que é linda, maravilhosa. Olha aqui a caixinha, olha, toda com motivos natalinos, né? Linda demais. Eu abri porque ela estava com essa vedação em volta e eu não queria danificar, então já tirei, só falta tirar aqui a parte de cima. Verônica, em primeiro lugar, quero te agradecer imensamente. Ai, eu estou muito feliz, muito, muito, muito satisfeita, emocionada, sabe? Saber que estou recebendo algo de você, é uma pessoa que eu admiro tanto, que eu gosto tanto, que é um canal maravilhoso, me sinto tão bem te assistir. Olha, eu sento para te assistir, para te ver com calma, né? Aliás, assim, a maioria das minhas amigas e amigos também, eu sinto, eu tiro aquele tempinho, eu vou tomar um cafezinho, eu vou tomar um chazinho na companhia de vocês, né? Que é tão bom e eu tenho um carinho muito especial por você, Verônica. E você me tirou e eu estou aqui imensamente feliz e agradecendo, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver o que veio dentro da caixinha. Essa caixinha aqui maravilhosa. Olha, gente, primeiro veio esse cartãozinho aqui, maravilhoso, divino. Verônica me mandou perfumado, tudo aqui está muito cheiroso, muito perfumado. Verônica, tudo perfumadíssimo, um cheiro assim muito agradável, sabe? E aqui o cartão maravilhoso, bem romântico, olha, cheio de flores, sabe? Uma paisagem tão bonita, tão romântica. E aqui as palavras de Verônica pra mim, que me deixaram assim imensamente feliz, sabe? Satisfeita, radiante. Ah, não tenho nem palavras pra agradecer. Muito feliz mesmo, Verônica, demais. Então tá aqui, vou guardar pra sempre esse cartão aqui. Ai, ai, com muita felicidade, muita alegria. Verônica, muito obrigada. Aí, na caixinha vieram alguns chocolates, olha aqui, olha, esse chocolate aqui, é... Cherie, Mon Cherie, olha aqui, que gracinha de cereja. Tá aqui, Verônica. Vieram também de chocolates, olha que gracinha. É da Rafaelo e é assim uma estrelinha pra colocar na árvore de Natal. Eu tô até com pena de comer esse chocolate, acho que eu não vou comer, não. Acho que eu vou guardar, Verônica. Ó, da Rafaelo. Vieram aqui, olha, um primor. Depois veio essa caixinha aqui, olha, gente, maravilhosa. Olha que caixinha, que coisa linda, que mimo. Toda delicadinha, cheia de coraçõezinhos. Aí no que você abre, assim, a caixinha, não é que a caixinha já é um presente, ela já é um encanto, né? Dentro dela vem mais duas caixinhas, ó. Toda cheia de poazinho, assim, por dentro. Um luxo, um luxo. Muito linda essa caixinha. Aí vieram duas caixinhas também. Da Medusa. Olha aqui. Medusa, joias. Dentro dessa caixinha aqui, veio... Olha, gente, esse colar aqui, olha, divino, divino. Olha, é da Swarovski, né? Tem dois anos de garantia. E a pedrinha, ela é incolor, mas ela vai refletindo as luzes do ambiente, né? Então, aqui, divino. Eu tô louquinha pra usar. E eu vou usar agora, domingo de Páscoa. Ah, vou usar. Pode aguardar, Verônica. Eu vou colocar a foto lá no Instagram. Aí veio aquela gargantilha. E aqui os brincos também da Swarovski, né? Olha, gente, lindo demais, demais, demais. Então, eu vou usar o conjunto. Depois, veio essa miniatura aqui, né? Da Lancaster. Vendo aí? Da Lancaster. E ela é um hidratante, né? Aqui. Extremamente cheiroso esse hidratante. Ai, que cheirinho agradável. Nossa, muito bom mesmo. Eu não teria oportunidade de conhecer. É difícil pra gente que comprar, então... Ai, bravíssimo, Jerônica. Ai, meu Deus. Da Lancaster também veio esse daqui, que é o Demaquilante. É um Demaquilante da Lancaster também. Aí o parzinho, né? Limpa a pele e hidrata. E também da Lancaster, esse daqui, que é um esfoliante. Lancaster também, o trio. Depois, veio... Aqui, são essas balinhas aqui. Deixa eu deixar aqui bem pertinho pra vocês verem. Além de ser uma balinha, pelo que eu entendi, ela ainda protege, né? Os dentes ali, o hálito, evita aí a cárie, né? É uma proteção, uma balinha protetora. Não abri, tá fechadinha. Eu queria compartilhar com vocês primeiro. Gente, muita coisa. Depois, veio esse perfume aqui. Olha aqui. É da marca da Burberry. Burberry. Isso. Acho que é assim que se fala, né? Que pronuncia. Aqui. Vou abrir pra vocês verem o perfume da Burberry. Olha aqui, gente. Olha aqui. E é extremamente cheiroso. Uma fragrância, assim, maravilhosa. Eu tô, assim, encantada. Encantada. Verônica, você foi muito generosa. Muito, muito, muito. Ai, meu Deus. Olha, gente. Não tô nem acreditando. Depois veio essa caixinha aqui. Olha, a coisa mais linda, mais fofa desse mundo. É da Ferreiro Rocher. Eu nunca tinha visto uma caixinha, assim, tão linda da Ferreiro Rocher. Olha. Com essas flores aqui, douradas, em cima. E aí, você... Eu não abri ainda. Vou abrir agora, em primeira mão, com vocês. Ai, meu Deus. Ai, que emoção. Dentro vem essa etiqueta aqui. Cheia de bombons. Duas camadas de bombons da Ferreiro Rocher. Uma. Duas. Lá dentro. Ai, Verônica. Ai, Verônica. Que lindo. Nada é isso, tá? Fluído hidratante e purificante. Dá HQ. Ai, meu Deus. Eu tô tão encantada com tudo. Ai, parece criança, né? A gente fica igual criança. Quando ganha seu presente. Tanta coisa de uma amiga tão querida. Meu Deus. Olha, isso daqui que parece, assim, uma joia, né? Uma joia. E é, assim, pra colocar na mesa, né? Você saiu, coloca na mesa. No caso, coloca, assim, a bolsinha na mesa. E aqui, você despendura a bolsa, né? Um porta-bolsas maravilhoso. Que parece uma joia. Gente, eu tô encantada. Tô encantada, Verônica. Você acertou em tudo. Acertou em cheio. Muita delicadeza. Poxa. Depois, gente, ela me mandou, assim, várias amostrinhas de perfumes, né? Tem esse daqui da Versace. Não usei nenhum ainda, hein? Tá, vou usar esse daqui da Hugo Boss. Veio esse daqui também da Gucci. Tudo embalagenzinha de perfumes. E bem grandinha. Dá pra usar na bolsa, pra experimentar, pra comprar. Eu não conheço tanto perfume, assim. Tanta coisa. Não tenho oportunidade de ter ou de comprar. E aí, você já sente aquele cheirinho. Vê se identifica com você, né? Ai, meu Deus. Olha esse daqui, gente. Da Balenciaga. Olha aqui. Depois, tem esse daqui do Mark Jobs. O Honey. Depois, vem esse daqui da... Guerlain. Guerlain. Não sei como pronuncia. Guerlain. Não sei se é assim que se fala. Veio também. Olha que gracinha, vestidinho. E aqui dentro da embalagem. E aqui dentro da embalagem. Olha aqui o frasquinho, né? Tudo como é. E por último, esse daqui também da Gucci. Mais um perfume. E por último, mais uma caixinha. Olha, são caixinhas e caixinhas dentro da caixa. É coisa assim pra deixar a gente sem palavras. Olha, gente. Essa caixinha que linda. Maravilhosa. Sabe? Assim, um primor. Uma delicadeza. Fora de série. Dentro dessa caixinha, veio um perfume, né? Vem aqui, de lavanda. E aí, vem esse... Como se fosse uma pedra. É bem durinho. Uma pedra. É um coração. Aqui tem a fitinha pra pendurar. Ou no armário. É... Acho que no armário. Mas, gente... Verônica. É um cheiro, assim, tão gostoso. Eu acho que eu nunca senti um cheiro tão gostoso, assim, na minha vida. De perfumaria. Na vida de perfumes. Olha. Gente, é um cheiro, assim, maravilhoso. Quem tiver oportunidade, olha o coração. Ele é cheio de coraçõezinhos. É um coração com três coraçõezinhos aqui em relevo. E aí, você pega essa essência. Você respinga aqui. E coloca no ambiente. Ainda vai ficar com mais essência aqui. E veio nessa caixinha, né? Mas, gente, o perfume é tão cheiroso, tão cheiroso, que... Eu tô, assim, fascinada. É um dos melhores cheiros que eu já senti na minha vida. Olfativo. É muito bom, Verônica. Eu tô, assim, fascinada. Eu não sei se eu vou usar, não. Eu não sei. Eu tô pensando ainda. Porque é muito bom. É muito cheiroso. Se ficar com esse cheirinho aqui nas minhas roupas, nossa, vai ser o paraíso. O céu. Então, tá aqui. Tá fechadinha aqui. É caixinha, ó. É caixinha. Mostrei tudo pra vocês. Então, Verônica. Eu não sei nem o que te dizer, né? Como expressar a minha gratidão. Sabe? A minha maior felicidade é a sua amizade. O seu companheirismo. Sabe? Ter você na minha vida. Um dos melhores presentes que o YouTube me trouxe. Gosto demais de você. Adoro você. Sua família. Seu esposo, que é tão cativante. Alegre, né? Vocês dois juntos no vídeo é sinônimo de sucesso. E de alegria e de satisfação pra gente que te assiste, né? E eu sou sua fã. E eu tô muito feliz com tudo que você mandou pra mim. Com tanto carinho. Com tanto zelo. Dedicação. Cada coisinha você escolheu ali pensando em mim. Muito, muito, muito obrigada, Verônica. Não tem nem como te agradecer. Muito obrigada. Que Deus lhe pague. Que lhe aumente cada vez mais. E que proteja você. Que derrame muitas bênçãos sobre você e sua família. Muito obrigada, amiga. Eu tô muito feliz. Sem palavras. E agora eu vou começar a usar tudo. Deixar as crianças comerem ali alguns chocolates. A estrelinha, como eu te falei. Eu acho que eu não vou deixar ninguém comer, não. Eu vou guardar pra colocar na árvore de Natal esse ano. Porque ela é muito linda. E eu acho que eu vou guardar mais um pouquinho. A validade dela é grande. Até o final do ano mesmo. Eu acho que eu não vou abrir, não. Então, Verônica, eu vou me despedindo aqui. Vou deixar o link do canal da Verônica aqui embaixo. Pepeta Brasil. Verônica, quem não conheça, vai lá. Porque você vai se encantar. Vai se apaixonar. E vai ser muito bem tratado e recebido por ela e pela família dela. Então, Verônica, obrigada, minha querida. Muito, muito obrigada. Beijo. Fica com Deus. Valeu. Você foi uma amiga secreta maravilhosa. Obrigada, Verônica. Beijo. Fica com Deus. Fiquem todos com Deus, meus amigos. Beijinho. Tchau, tchau.